Vem que vem com Claudinho Soto Aqui o sistema é bruto, pode cozinhar Eu vou te dar boa vida, você vai gostar Você vai viver o luxo, pode crer novinha Se tratando de luxúria, você vai ser uma rainha Aqui o sistema é bruto, pode cozinhar Eu vou te dar boa vida, você vai gostar Você vai viver o luxo, pode crer novinha Se tratando de luxúria, você vai ser uma rainha Se você quiser, novinha, eu vou te dar Joia, cara, mansão de luz, carro e portado pra andar Se você quiser, novinha, eu vou te dar Uma conta bancária e muito dinheiro pra gastar Se você quiser, novinha, eu vou te dar Joia, cara, mansão de luz, carro e portado pra andar Aqui é Claudinho Soto, numa nova pegada Um abraço aí nos amigos, ele é o Tom e ele é o Tom Sim, vamos lá, sim, tamo junto Aqui o sistema é bruto, pode cozinhar Eu vou te dar boa vida, você vai gostar Você vai viver o luxo, pode crer novinha Se tratando de luxúria, você vai ser uma rainha Se você quiser, novinha, eu vou te dar Joia, cara, mansão de luz, carro e portado pra andar Se você quiser, novinha, eu vou te dar Uma conta bancária e muito dinheiro pra gastar Se você quiser, novinha, eu vou te dar Joia, cara, mansão de luz, carro e portado pra andar Se você quiser, novinha, eu vou te dar Uma conta bancária e muito dinheiro pra gastar O telefone de sucesso é... DDD 33 99 15 49 96 Se você quiser, novinha, eu vou te dar Boa Gata, como foi bacana te encontrar Quero contigo passear Na beira da praia Gata, como foi bacana te encontrar Quero contigo passear Na beira da praia Gata, como foi bacana te encontrar Estava me sentindo tão sozinho Sem amor e sem carinho Mas aí então você chegou Com seu jeito senão E conquistou meu coração Mas eu tenho medo de perder Esse amor que é você Te amo Mas eu tenho medo de perder Esse amor que é você Te amo Gata, como foi bacana te encontrar Quero contigo passear Na beira da praia Gata, como foi bacana te encontrar Quero contigo passear Na beira da praia Gata, como foi bacana te encontrar Estava me sentindo tão sozinho Sem amor e sem carinho Mas aí então você chegou Com até o teu jeito senão E contigo passear Na beira da praia Gata, como foi bacana te perguntar Mas eu tenho medo de perder Esse amor que é você Te amo E tome porró Recaldinho soltou ao vivo Peguei o meu cavalo e troquei numa vaquinha Peguei minha vaquinha e troquei na sanfoninha Eu vivo o tempo todo garrado na sanfoninha Eu vivo o tempo todo nha cunha na sanfoninha Eu vivo o tempo todo garrado na sanfoninha Peguei o meu cavalo e troquei numa vaquinha Peguei minha vaquinha e troquei na sanfoninha Eu vivo o tempo todo garrado na sanfoninha Eu vivo o tempo todo nha cunha na sanfoninha E simbora balança, simbora balança É Claudio Souto, o mineirinho da pisadinha ao vivo Peguei o meu cavalo e troquei numa vaquinha Peguei minha vaquinha e troquei na sanfoninha Eu vivo o tempo todo garrado na sanfoninha Eu vivo o tempo todo nha cunha na sanfoninha Eu vivo o tempo todo nha cunha cunha na sanfoninha Eu vivo o tempo todo nha cunha cunha na sanfoninha Convidei essa galera e fui pro Corozão tocar Toquei a noite inteira e quero contigo dançar Dancei com a morena, tô de olho na loirinha Ela tá que tá na dela e eu tô que tô na minha Nha, cunha, 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 caça voninha Nha, cunha, 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 cacãすfoninha Eu vivo o tempo todo garrado na safoninha Nha, cunha, 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 caça voninha Eu vivo o tempo todo garrado na safoninha Quem sabe dança, quem não sabe só balança E tá chegando mais sucesso É Claudinho Solto ou Mineirinho da Pisadinha? Rasga-te! Bom aviãozinho danado pra balançar Balança mas não cai, ninguém pode parar Bom aviãozinho danado pra balançar Balança mas não cai, ninguém pode parar Eu disse bom aviãozinho danado pra balançar Balança mas não cai, ninguém pode parar Bom aviãozinho danado pra balançar Balança mas não cai, ninguém pode parar Bom aviãozinho danado pra balançar Balança mas não cai, ninguém pode parar Bom aviãozinho danado pra balançar Balança mas não cai, ninguém pode parar Um bom aviãozinho danado pra balançar Balança mas não cai, ninguém pode parar Um bom aviãozinho danado pra balançar Balança mas não cai, ninguém pode parar Eu disse Boa aviãozinho danado pra balançar Balança mas não cai, ninguém pode parar Boa aviãozinho danado pra balançar Balança mas não cai, ninguém pode parar Aviãozinhozinho, aviãozinhozinho Aviãozinhozinho, aviãozinhozinho Aviãozinho, aviãozinhozinho Aviãozinhozinho, aviãozinho, aviãozinho Boa aviãozinho danado pra balançar Balança mas não cai, ninguém pode parar Boa aviãozinho danado pra balançar Balança, mas não cai, ninguém pode parar É dois pra lá, dois pra cá É Claudinho solto Homem nenhum da pisadinha ao vivo E simbora balança, simbora balança, simbora balança É Claudinho solto, Homem nenhum da pisadinha E a dança do bambu lasca Rasga, três! Essa é a dança do bambu lasca A nova dança do bambu lasca Você chegou, bambu lascou No requebrado do bambu lasca Essa é a dança do bambu lasca A nova dança do bambu lasca Você chegou, bambu lascou No requebrado do bambu lasca O forró aqui hoje vai ser de lasca Chegou a multidão e já quer entrar O povo tá chegando pra dançar A nova dança do bambu lasca Essa é a dança do bambu lasca A nova dança do bambu lasca Você chegou, bambu lascou No requebrado do bambu lasca E assim o bambu vai lascando Diretamente de Minas Gerais Para todo o Brasil É Claudinho Soto Homem nenhum da pisadinha Essa é a dança do bambu lasca A nova dança do bambu lasca Você chegou, bambu lascou No requebrado do bambu lasca Essa é a dança do bambu lasca A nova dança do bambu lasca Doirinha vem pra cá pra requebrar A nova dança do bambu lasca Essa é a dança do bambu lasca A nova dança do bambu lasca A nova dança do bambu lasca Você chegou, bambu lascou No requebrado do bambu lasca Essa é a dança do bambu lascado, a nova dança do bambu lascado Você chegou, bambu lascou, não é quebrado do bambu lascado E tá chegando mais sucesso, segura, Gaitê O balanceio, o balanceio, é caldinho solto, mineirinho da pisadinha Eu vou banhar um copo no coqueiro da Bahia Eu vou fazer cocada no estado da Bahia Eu vou ralar os copo eu e a Ana Maria Eu vou fazer cocada junto com a Ana Maria Eu quero água de coco porque eu gosto da folia Eu sou de caratinga e estou indo pra Bahia Eu vou banhar os copos no coqueiro da Bahia Eu vou fazer cocada no estado da Bahia Eu vou ralar os copo eu e a Ana Maria Eu vou fazer cocada junto com a Ana Maria Eu quero água de coco porque eu gosto da folia Eu sou de caratinga e estou indo pra Bahia Eu vou banhar os cocos no coqueiro da Bahia Eu vou fazer cocada no estado da Bahia Eu vou ralar os coqueu e Ana Maria Eu vou fazer cocada junto com Ana Maria Eu quero água de coco porque eu gosto da folia Eu vou banhar os cocos no coqueiro da Bahia Eu vou fazer cocada no estado da Bahia Eu vou ralar os coqueu e Ana Maria Eu vou fazer cocada junto com Ana Maria Eu quero água de coco porque eu gosto da folia Eu vou banhar os cocos no coqueiro da Bahia Quero mandar um abraço a toda a galera de Caratinga E tome porra! Um balanceiro, um balanceiro É dois pra lá, dois pra cá, é Claudio, um solto Mineirinho da pisadinha, ouvir! Eu vou banhar os cocos no coqueiro da Bahia Eu vou fazer cocada no estado da Bahia Eu vou ralar os coqueu e Ana Maria Eu vou fazer cocada junto com Ana Maria Eu quero água de coco porque eu gosto da folia Eu sou de caratinga e estou indo pra Bahia Eu vou banhar os cocos no coqueiro da Bahia Eu vou fazer cocada no estado da Bahia Eu vou ralar os coqueu e Ana Maria Eu vou fazer cocada junto com Ana Maria Eu quero água de coco porque eu gosto da folia Eu sou de caratinga e estou indo pra Bahia Eu sou de caratinga e estou indo pra Bahia Eu sou de caratinga e estou indo pra Bahia Eu sou de caratinga e estou indo pra Bahia Eu sou de caratinga e estou indo pra Bahia Eu sou de caratinga e estou indo pra Bahia Eu sou de caratinga e estou indo pra Bahia Eu sou de caratinga e estou indo pra Bahia Eu sou de caratinga e estou indo pra Bahia Eu sou de caratinga e estou indo pra Bahia Eu sou de caratinga e estou indo pra Bahia Eu sou de caratinga e estou indo pra Bahia Eu sou de caratinga e estou indo pra Bahia Eu sou de caratinga e estou indo pra Bahia Eu sou de caratinga e estou indo pra Bahia Eu sou de caratinga e estou indo pra Bahia Ô mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha É caldinho solto ou mineirinho da pisadinha? Ao vivo! Ô mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Ô mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Ô mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Ô mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha No som do meu carrão eu só toco pisadinha A mulherada gosta de tomar só na bundinha No som do meu carrão eu só toco pisadinha A mulherada gosta de tomar só na bundinha Ô mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Ô mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Ô mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Ô mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Quero mandar um abraço a galera de Pingo d'água, Minas Gerais E simbora balançar com o Claudinho solto, ô mineirinho da pisadinha Ô mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Traga limão e sal que eu pago a cervejinha No som do meu carrão eu só toco pisadinha A mulherada gosta de tomar só na bundinha No som do meu carrão eu só toco pisadinha A mulherada gosta de tomar só na bundinha Ô mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Ô mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha Ô mulher, tu quer tomar na bundinha? Traga limão e sal que eu pago a cervejinha E simbora balança, simbora balança, e simbora balança É caldinho solto, mineirinho da pisadinha, ao vivo E tá chegando mais sucesso, simbora meu gaiteiro, puxa o foro, hein mineiro A onda agora é fazer bebê, é fazer bebê com Claudinho Escolto, o mineirinho da pisadinha Eu vou dançar forró, vou cair na balada, na onda da pisada, no som do pancadão Balança o paredão, DJ toque mais uma, meu som já tá na rua, tá na boca do bobão Eu vou dançar forró, vou cair na balada, na onda da pisada, no som do pancadão Balança o paredão, DJ toque mais uma, meu som já tá na rua, tá na boca do bobão Na boca do bobão, o meu som vai na vaneira, balança a swingueira que eu marcho com você Agora eu quero ver, eu vou te deixar louca, eu beijo a tua boca, dessa vez você vai ver Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê, eu beijo a tua boca e vou fazer só com você Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê, eu beijo a tua boca, dessa vez você vai ver Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê, eu beijo a tua boca e vou fazer só com você Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê, eu beijo a tua boca, dessa vez você vai ver É dois pra lá, dois pra cá Quem sabe dança, quem não sabe só balança Eu vou dançar forró, vou cair na balada, na onda da pisada, no som do pancadão Balança o paredão, e eu toque mais uma, meu som já tá na rua, tá na boca do bobão Eu vou dançar forró, vou cair na balada, na onda da pisada, no som do pancadão Balança o paredão, e eu toque mais uma, meu som já tá na rua, tá na boca do bobão Na boca do bobão, o meu som vai na vaneira, balança a swingueira que eu mexo com você Agora eu quero ver, eu vou te deixar louca, eu beijo a tua boca, dessa vez você vai ver Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê, eu beijo a tua boca e vou fazer só com você Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê, eu beijo a tua boca, dessa vez você vai ver Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê, eu beijo a tua boca e vou fazer só com você Fazer bebê, fazer bebê, fazer bebê, eu beijo a tua boca, dessa vez você vai ver Alô galera da cidade de Corvo Novo, Minas Gerais Um forte abraço de Claudinho Solto, ô mineirinho da pisadinha Essa vai para todos meus amigos garçom! De todo meu Brasil é Claudinho Solto, ô mineirinho da pisadinha Garçom amigo, traz uma pra mim Hoje eu vou beber, vou beber, vou beber até cair Garçom amigo, traz uma pra mim Hoje eu vou beber, desse bar não vou sair Vou beber caixa sabora e misturada com limão Eu vou beber no copo, no limpo e no garrafão Hoje eu bebo todas até cair no chão Hoje eu arranco do meu peito a dor de uma paixão Garçom amigo, traz uma pra mim Hoje eu vou beber, vou beber até cair Garçom amigo, traz uma pra mim Hoje eu vou beber, desse bar não vou sair Garçom amigo, traz uma pra mim Hoje eu vou beber, desse bar não vou sair Garçom amigo, traz uma pra mim Hoje eu vou beber, desse bar não vou sair Vou beber caixa sabora e misturada com limão Eu vou beber no copo, no limpo e no garrafão Hoje eu bebo todas até cair no chão Hoje eu arranco do meu peito a dor de uma paixão Garçom amigo, traz uma pra mim Hoje eu vou beber, desse bar não vou sair Hoje eu vou beber, desse bar não vou sair Hoje eu vou beber, desse bar não vou sair E no forró com uma bagunça danada E todo mundo dançando mole molim O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando o salão do meu dirim E de repente se eu vi o cochichado No agarrado velho dizer assim Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o véio né, tu tá doidinha né Tu quer o véio, ou vem pro véio Porque sabe o que é que tem Tu tá querendo tá, tu tá gostando tá Tu quer o véio né, tu tá doidinha né Tu quer o véio, ou vem pro véio Porque sabe o que é que tem E no forró com uma bagunça danada E todo mundo dançando roli-moli O velho pegou com uma novinha no cano Saiu rasgando o salão do miudinho E de repente se ouviu cochichado Tu agarrado o velho dizia assim Tu tá querendo tá? Tu tá gostando tá? Tu quer o velho né? Tu tá doidinha né? Tu quer o velho? Ou vem pro velho porque sabe o que é que tem? Tu tá querendo tá? Tu tá gostando tá? Tu quer o velho né? Tu tá doidinha né? Tu quer o velho? Ou vem pro velho porque sabe o que é que tem? O meu vizinho na sua picape zero A leva na traseira mandioca lá na feira O meu vizinho na sua picape zero A leva na traseira mandioca lá na feira Eu fiz uma plantação de mandioca Agora eu quero é vendê-la O meu vizinho comprou uma picape zero Eu contratei ele para levar na feira Eu fiz uma plantação de mandioca Agora eu quero é vendê-la O meu vizinho comprou uma picape zero Eu contratei ele para levar na feira O meu vizinho na sua picape zero A leva na traseira mandioca lá na feira O meu vizinho na sua picape zero A leva na traseira mandioca lá na feira O meu vizinho na sua picape zero A leva na traseira mandioca lá na feira O meu vizinho na sua picape zero A leva na traseira mandioca lá na feira Eu fiz uma plantação de mandioca Agora eu quero é vendê-la O meu vizinho comprou uma picape zero O meu vizinho comprou uma picape zero Eu contratei ele para levar na feira O meu vizinho na sua picape zero A leva na traseira mandioca lá na feira O meu vizinho na sua picape zero A leva na traseira mandioca lá na feira O meu vizinho na sua picape zero A leva na sua picape zero A leva na traseira mandioca lá na feira O meu vizinho na sua picape zero A leva na traseira mandioca lá na feira Eu vou parar meu carro na porta do cabaré Eu vou fazer a parra no meio dessas mulheres Hoje eu vou parar meu carro na porta do cabaré Eu vou fazer a parra no meio dessas mulheres Hoje é dia de farra Dia de curtição na frente de Claudinho Soto Eu não facilita não, pego loira a morena Cuiva a mulata, su negócio com mulher Eu chego e vim do ataque Hoje é dia de farra Dia de curtição na frente de Claudinho Soto Eu não facilita não, pego loira a morena Cuiva a mulata, su negócio com mulher Eu chego e vim do ataque Hoje eu vou parar meu carro na porta do cabaré Eu vou fazer a parra no meio dessas mulheres Hoje eu vou parar meu carro na porta do cabaré Eu vou fazer a parra no meio dessas mulheres Hoje é dia de farra Dia de curtição na frente de Claudinho Soto Eu não facilita não, pego loira a morena Cuiva a mulata, su negócio com mulher Eu chego e vim do ataque Hoje é dia de farra Dia de curtição na frente de Claudinho Soto Eu não facilita não, pego loira a morena Cuiva a mulata, su negócio com mulher Eu chego e vim do ataque Hoje eu vou parar meu carro na porta do cabaré Eu vou fazer a parra no meio dessas mulheres Eu vou parar meu carro na porta do cabaré Eu vou fazer a parra no meio dessas mulheres Hoje eu vou parar meu carro na porta do cabaré Eu vou fazer a parra no meio dessas mulher Eu vou parar meu carro na porta do cabaré Eu vou fazer a parra no meio dessas mulher Eu vou fazer a parra no meio dessas mulher Eu vou fazer a parra no meio dessas mulher Eu vou fazer a parra no meio dessas mulher Eu vou fazer a parra no meio dessas mulher Eu vou fazer a parra no meio dessas mulher Eu vou fazer a parra no meio dessas mulher